Olá para mais um dia do Advent of Code hoje um dia nada fácil provavelmente o dia mais difícil até agora o dia 19 não há minerais suficientes então nós estamos agora depois das gotículas de lava caírem no lago estão a formar-se ou formaram-se geodes ao redor da lagoa então nós queremos quebrar geodes para quebrar quebrar geodes precisamos de robôs quebra-geodes para fazer robôs quebra-geodes nós precisamos de obsidiana e então coletores que robôs que coletem obsidiana para ter obsidiana precisamos de argila e robôs que coletem argila e para fazer robôs que coletam argila precisamos de minério e então robôs que coletam minério Felizmente nós temos um robô robô que coleta minério e então temos estes quatro tipos de minérios e quatro tipos de robôs que fazem a coleção de minério cada robô demora um minuto a ser feito cada robô coleta uma unidade do minério correspondente e a única coisa que nós temos como input são vários blueprints vários modelos de para uma fábrica de robôs então o que é que isto significa nós temos uma lista de recursos que nós podemos criar e uma lista de robôs que geram esses recursos que mineram esses recursos o objetivo final é ter um maior número de de geodes que é este quarto recurso e a única coisa que muda nestes modelos neste blueprints que faz parte do nosso input são quanto é que custa gerar cada um então todas as blueprints que nós temos vemos aqui o input eles estão uma por linha nos todos elas têm o mesmo exemplo em que o robô que coleta minério ou custa sempre um x unidades de orso portanto o robô que faz minérios custa x unidades de minério essa x unidades é que muda o robô que coleta argila custa sempre x unidades de argila ou y unidades de argila esse valor é diferente do primeiro robô mas aliás para fazer argila preciso minério só preciso minério para fazer um robô de obsidiana preciso de x unidades de minério e y unidades de argila e para fazer um robô de geodes preciso de x unidades de minério x e y unidades de obsidiana então os valores mudam mas as dependências são sempre as mesmas e então este foi um problema muito muito difícil não pela parte ou não só pela parte computacional em si mas porque é preciso tirar algumas conclusões do tipo de problema mesmo então este eu não consegui chegar à solução sozinho mas a solução passa por fazer um um algoritmo de brute force portanto um dfs um um bfs eu apliquei um dfs ou seja em profundidade a falta falta dizer que então o nosso objetivo é temos 24 minutos para fazer para coletar a geodes e o nosso objetivo é por cada um daqueles modelos temos que ver qual é o número máximo de geodes que aquele modelo consegue processar e temos que verificar para todos os modelos qual é esse número máximo e multiplicar o id do modelo temos um modelo 123 multiplicar esse id pelo número máximo de geodes que esse modelo consegue gerar e no fim temos de sumar esses esses números portanto sumar os níveis de qualidade e o nível de qualidade é a multiplicação do id pelo pelo número de geodes máximo e então aquilo que nós temos de fazer olhando aqui para já agora vou olhar aqui para a solução o par-se input acaba por ser relativamente fácil temos que processar então aquela linha em que só temos que mudar quais são os números então não precisamos ainda de regex vai ficar para e talvez amanhã ou talvez no dia seguinte vamos ver qual é o dia da regex e então guardamos assim desta forma pendências ou seja uma 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 blueprint um modelo tem para cada linha esta esta linha representa as dependências da máquina do robô de argila esta as dependências do robô de obsidiana e estas dependências de robô de geodes em que a coluna significa então os ors a segunda coluna os play a terceira obsidian e então a linha representa qual é o robô que quer fazer e as colunas são as dependências e acabei por fazer desta forma e aquilo que temos depois de fazer é esta parte dois desculpa esta é parte um então por cada uma dessas blueprints desses modelos vamos calcular qual é o número máximo então fazemos aqui um setup do o estado e já vou ver já vou mostrar para que serve este estado mas depois fazemos uma procura em profundidade em que o primeiro elemento é qual é o minuto onde eu estou neste momento depois quais são os recursos que eu tenho neste momento certo quais são os robôs que eu tenho neste momento em que eu começo apenas com um robô de minério yours e depois quais são e depois o último parâmetro já vou falar o que é é uma otimização que eu tive fazer não usei na primeira parte mas foi muito necessário na segunda parte já agora vou falar que a segunda parte é muito igual é muito igual à primeira parte mas que em vez de 24 minutos eu tenho que calcular 32 minutos ele descarta considera apenas as três primeiras blueprints mas o nível de complexidade aumenta muito porque em vez de 24 minutos eu tenho 32 minutos isso aumenta como tem um crescimento exponencial então fica muito mais difícil temos que arranjar outros outras formas de otimização e essencialmente este dia foi muito a base de encontrar otimizações possíveis vi muitas pessoas que tiveram muita dificuldade vi muitas pessoas que falaram no subreddit do advent of code para encontrar essas várias formas de otimização e essencialmente isto foi um dia bastante colaborativo porque realmente era bastante difícil o dia bom então este DFS acaba por ser o costume portanto é uma função recursiva se eu chegar a um minuto máximo que é guardado ali no estado eu saio só lembrar que eu tenho estes ressources que são do tipo portanto tem um número inteiro para cada um do tipo de ressources e eu uso a mesma estrutura para ressources para robôs e para esta estrutura do notbill que eu já vou falar a seguir o que é e então aquilo que eu faço é primeiro foi preciso tomar esta esta otimização que eu não vejo nenhuma prova matemática mas vi várias pessoas que acabaram por fazer esta otimização e e acaba por ser mais uma daquelas otimizações de vamos ver se dá se funcionar é bom o suficiente que é sempre que é possível sempre que eu tenho recursos suficientes para comprar um robô de geodes para fazer um robô de geodes eu faço esse robô e aqui no final eu faço um return ou seja eu não continuo a imaginando que eu não comprei um robô de minério para computar os outros estados já por aqui isto é isto é um if se eu tiver recursos suficientes faço um robô de horse de minério mas eu aqui não dou um return ou seja eu aqui faço um estado calculo um estado em que chamo de dfs um subnível então eu obtenho o resultado que eu fosse neste caminho o que é que eu obteria e guarda este resultado mas eu estou aqui continuo ok imaginando que eu não comprei um robô de minérios mesmo que eu conseguiria e mesmo que eu conseguisse o que é que acontecia se eu em vez de comprar esse comprasse um de argila e então tenho estes três ifs para as três ou para os outros três robôs que são possíveis portanto se conseguir fazer o de de geodes eu faço e não vejo mais nada caso contrário eu tento fazer um dos outros ou não faço as várias ramificações e então a otimização um é sempre que é possível comprar um de geodes eu faço um de geodes a ótima e depois então depois de seguir cada um destes subníveis aquilo que eu faço é minerar os recursos ou seja adicionar o número de robôs portanto eu tenho dois robôs adiciono dois robôs deste minério se eu tiver dois robôs de colei adiciono mais duas de colei então minerar recursos é apenas isto e depois como o último estado como última branch como último ramificação eu verifico o que é que acontece se eu não consegui se não tivesse comprado nenhum dos robôs se não tivesse feito nenhum dos robôs mesmo que tivesse minérios suficientes porque por exemplo se olharmos aqui para o o exemplo ele aqui é um minuto 2 ao fim de dois minutos que ele já tinha dois de minério ele fez um robô de argila que custava dois mas por exemplo no exemplo seguinte com o mesmo tipo de input ele aqui espera até ter quatro unidades de minério portanto ele aqui poderia ter com feito um robô de argila mas não não fez preferiu guardar esses esses recursos para comprar outro robô que dava mais que dava um output melhor dava um resultado melhor no final bom então mesmo que seja possível comprar um robô nós podemos não ter que podemos ter que não o comprar nessa altura para guardar recursos para comprar outro outro robô que nos dê mais jeito então a otimização 1 portanto basicamente o problema é isto agora foram precisos fazer algumas otimizações algumas otimizações em cima disto portanto o problema é brute force com otimizações que nos cortam nos cortam bifurcações de estado possíveis e já agora olhando aqui para este estado o que é que é tenho o número máximo tenho as outras blueprints portanto os modelos que eu quero este cash ele na verdade não é usado eu não o tirei daqui mas existe uma otimização possível vi algumas pessoas que usaram algum tipo de cast memoization mas eu acabei por não usar o resultado que eu tentei não era bom o suficiente para para dar o trabalho extra acabava por não compensar ou então eu fiz da forma errada mas é suficiente isto que eu quero agora uma ótima otimização possível é tendo em conta que eu só posso construir um robô de cada vez então a uma otimização muito boa que é a certa eu nunca vou conseguir gastar mais por exemplo se o robô mais caro a nível de minérios custa quatro eu nunca preciso de ter mais de quatro robôs de minério eu nunca vou poder gastar mais de quatro minério em cada minuto e portanto eu não preciso de ter mais de quatro robôs de minério e então tenho aqui este max rate para cada um dos tipos de minério eu calculo qual é o máximo qual é o o máximo que eu gasto portanto vou ver para fazer cada um dos quatro robôs eu vou ver qual é o robô que por exemplo para fazer um robô de horas qual é o máximo de horas que eu preciso de qualquer robô me vai custar e então tendo em conta esse máximo no dfs aquilo que eu vejo é então e onde é que ele está e se e cá está este max rate para cada um destes ifs exceto dos geodes para cada um destes ifs eu vou verificar também se o número de robôs que eu tenho então eu só vou entrar no if só vou fazer o robô se o número de robôs for menor do que o max rate porque se for maior do que o seu já estiver no número máximo que eu preciso de robôs então eu não vou entrar nesse estado isso é uma otimização muito boa corta corta o número de brand estupendamente então a primeira vez que eu resolvi a parte um ele demorou ele demorou cerca de 30 e qualquer coisa segundos e com esta otimização ele passou a demorar menos de um segundo se eu não estou em erro então esta é uma das otimizações possível e a outra outra a outra otimização que eu usei portanto já já vamos em duas otimizações a terceira otimização que eu usei foi este do not build e o que é que isto significa então se eu entrei aqui nesta neste if significa que eu tinha recursos suficientes para criar um robô e então eu aqui neste dfs eu criei um robô lembrando que tenho aqui o valor deste branch mas eu vou continuar pelo outro branch que é não ter feito este robô então por cada um destes ifs onde eu vou entrar vou atualizar este next do not build em que eu podia ter construído um robô de ors mas não construí então vou adicionar aqui este do not next do not build e fazer isso para todos os outros recursos isto é este next do not build aquilo que vai ter é quais os robôs que eu podia ter feito mas não fiz para quê se eu não fiz se eu estou no minuto 1 ou no minuto 10 e podia ter feito um robô de minério mas não fiz o robô de minério não faz sentido nenhum eu voltar a tentar fazer um robô de minério no minuto seguinte porque se eu não comprei significa que eu estou a poupar para comprar outro robô diferente ok e então esta otimização aquilo que eu vou fazer aqui que recebe como input do not build significa que se no nível anterior anterior eu não fiz um dado robô então eu não vou querer fazer esse robô neste minuto ou seja se no minuto anterior portanto se não for diferente de zero ele só vai entrar só vai fazer um robô de minérios se no minuto anterior o robô de minérios não tiver sido skip portanto se este valor for zero a mesma coisa para todos os outros isto é mais uma otimização que para a parte 2 era essencial ter esta otimização também porque senão o tempo de discussão era demasiadas horas provavelmente dias de computação então com estas três otimizações já foi que foi possível calcular o calcular o resultado em saber quanto é que foi em um segundo talvez e portanto temos aqui o dia 19 foi em menos de em menos de 10 segundos portanto desculpa menos 10 segundos não foi em 11 segundos portanto a primeira parte em menos de um segundo foi bom a segunda parte já demorou 11 segundos e então foram precisas estas otimizações todas portanto lembrando otimização um sempre que é possível comprar um robô de geodes se otimização 2 não não comprar mais robôs do que o máximo que eu poderia gastar portanto do que o máximo que há de robôs o máximo de minério de outro recurso que os robôs custam e otimização 3 não tentar comprar um robô que eu não comprei no minuto anterior e então com essas otimizações todas era possível resolver as duas partes da minha parte é isto e até ao próximo dia obrigado